Música A empresária Ivelize de Oliveira recebeu nesta segunda-feira a medalha Tiradentes, do plenário Barbosa Lima Sobrinha. Ivelize é esposa do deputado federal e secretário estadual de trabalho e renda, Harold de Oliveira. A homenagem foi concedida pelo deputado André Lazzarone. Estamos homenageando hoje uma pessoa, além de ser uma pessoa muito querida, uma pessoa que vem realizando muito pelo estado do Rio de Janeiro, uma empresária que produz para o nosso estado talentos maravilhosos no meio evangélico, merecedora dessa homenagem, uma homenagem que eu fico feliz de estar prestando. Eu nunca imaginei que eu fosse ganhar essa medalha. Eu acho assim, eu nunca ganhei medalha nem no colégio, tá? De maneira que ganhar essa medalha para mim é tudo de bom, estou muito feliz, me sinto assim realmente homenageada com todas as letras. A empresa MK de comunicação já ganhou prêmios como discos de ouro, platina e diamante. E não foi só, conquistou seis Grammy Latinos e 15 indicações na categoria Melhor Música Cristã. Há quatro anos foi premiada na Festa Nacional da Música pela contribuição ao crescimento e divulgação da música evangélica no país. Por três dias Jesus parou de respirar, pra fazer você ressuscitar, tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé, coração valente você não pode parar. É a maior empresa hoje, a maior gravadora do meio evangélico é a MK. Ela acreditou nesse público, acreditou que levando a mensagem de Deus através da música e cresceu e hoje está aí uma realidade. Fico muito grata a essa casa, ao André Lazzaroni, que foi quem me indicou. E quero dizer pra vocês que hoje é dia de ser feliz. Música 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 Música